Salve galera, beleza? Hoje estou aqui na rua, já passei na Paulista, já fui em vários lugares aí e perguntei para alguns entregadores se queriam fazer um vídeo comigo. Encontrei um entregador aqui e hoje vou dar um pix para ele. Ele vai me falar um pouco da experiência dele nos aplicativos. Como que é teu nome? Gabriel. Gabriel, você trabalha há quanto tempo no aplicativo? Já tem uns 3 anos e pouco já, mais ou menos. Qual aplicativo você trabalha atualmente? Opa galera, meu nome é João Vito, eu trabalho há 4 anos na rua já. Minha meta por dia é fazer uns 100, se der para fazer mais eu faço. Loto, boy. Ô gente, quer fazer o fervado também? Pronto. Cadê o dono? Chego aqui umas 10 horas, saio daqui 4 horas da tarde com uns 100 reais. Você começa a que hora? Hoje eu estou trabalhando mais com a Cornershop. É um aplicativo de compra, mais ou menos igual a Rappi, né? Que eu vou no estabelecimento, compro as coisas e levo para o cliente. É o aplicativo que está mais compensando para mim hoje em dia, né? A iFood e outros aplicativos você não trabalha muito. A iFood geralmente eu chego a fazer quando ele está pagando uma taxa de promoção, né? Porque aí vale mais a pena. Bom, vou te fazer uma pergunta aqui. E em questão de valores das taxas da Cornershop, você começa a que hora, Vitor? Eu começo 10 horas. 10 horas da manhã e vai até que hora? 4 horas mais ou menos com 100 reais. Com 100 reais. Você pega duplas entregas do iFood? Difícil. Se eu estiver com promoção e for a última. Você acha justa essa dupla entrega do iFood? Em questão de valores das taxas da Cornershop, é boa? É bom. É um aplicativo bom. Por isso que eu trabalho só mais com ele, né? Mas é um aplicativo que mais vale a pena. Que nem no iFood. No iFood, pra mim fazer, ele é dia de promoção, né? Que é o que compensa mais, né? E você começa de que hora a que hora? Você tem horário pra começar, pra terminar? Ou você trabalha qualquer horário? Eu trabalho na meta, né? Eu tento puxar uma meta de mais ou menos 200 por dia, né? Depende do dia, né? Geralmente tem dia que eu pego das 8 da manhã. Eu vou até umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Já tô com a meta batida. Tem dia que tá fraco, né? Aí eu já dou uma esticada. Mas eu estipulo mais ou menos uma meta dessa, de 200 reais, que eu fecho mais ou menos mil por semana, né? Você acha justo essa dupla entrega do iFood? Não. Não acho justo não, porque é 7 reais. Deixa eu pegar aqui mais aqui. Agora sim, agora vem. Às vezes, é 7 reais pra você entregar uma distância muito grande, entendeu? Se fosse no mesmo prédio, valeria a pena. Outra coisa que eu vou te perguntar, mano. O plano que você paga da bicicleta, como que funciona isso aí? Também você sabe me dizer? Sei. Eu pago 10 reais por semana pra retirar a laranjinha, a bike do Itaú e a vermelhinha. Só que a vermelha, a cada retirada, 4 horas, pago 2 reais, entendeu? Então vale a pena. Então você paga cada retirada, você paga 2. 10 mais 2 a cada retirada, 4 horas. Isso. Hoje, são exatamente agora 4 horas da tarde, né? Vai dar 4 horas? É isso. Vai dar 4 horas. Você já fechou com conta até agora? Agora eu tô com... Você pode mostrar aqui na tela pra galera ver. De segunda a sexta trabalhando, porque no final de semana eu quero ficar mais com a família, né? Tá, vou te fazer outra perguntinha aqui. Essa meta que você tem de mil reais por semana, você consegue fazer toda semana assim? Mil você consegue? Ou você passa mais tempo na rua? Digamos que você começa das 7 da manhã e vai até as 8 da noite. Dentro desse horário aí, você consegue cumprir a sua meta do dia? Ou você estica um pouco mais sempre? Geralmente quando um dia tá ruim. Tipo hoje, né? Hoje tá um dia ruim. Até umas 9 horas da noite eu acho que eu vou esticar, né? Pra bater a meta. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá com o seu aplicativo aí pra mostrar quantas entregas você fez hoje? Será que foi bom pra você hoje? Hoje tá mais ou menos ruim. Esse aqui eu fiz a 1, 2, 3, 4, 5 corridas. Põe aqui na frente da tela aí do celular pra galera ver. Fiz 5 corridas aí, né? Hoje é porque tá fraco. Tá vendo, né? De 22, 20, 17, 10, 18. Tá melhor que o iFood mesmo, hein, galera? Ó, Cornel Shopping aqui em São Paulo, ó. Só que é um aplicativo limitado também. Esse aplicativo aqui. Era o antigo Uber Eats, né? Que mudou, né? Você indica a Cornel Shopping pra galera, mano? Indico. Vale a pena. Vale. Tem muitos motoqueiros que conhecem já. Tem muita gente novata aqui que não sabe. Sabe que é assim, né? É um aplicativo que você fazer o cadastro hoje, né? Você já vai entrar. É um aplicativo limitado. Ele trabalha com o limite de motoboy, né? Entendi. Não é diferente da Rappi. Você faz uma conta na Rappi e no outro dia já tá ativo, né? Agora, Cornel Shopping não. Tem gente que tá mais de seis meses pra entrar e não entra. Mano, é aquela coisa, mano. Muito obrigado aí pela entrevista. E ganhou um pix de 50 reais aí pra te ajudar aí no teu dia aí, mano. Aí sim, hein. Vale, se inscreve no canal dele também, hein. Pra fortalecer aí a gente na rua. Você tá com conta até agora? Agora eu tô com... Você pode mostrar aqui na tela pra galera ver? 48. Dá pra ver. Você acredita que você hoje completa os seus 100 reais? Hoje eu completo. Hoje eu cheguei um pouco mais tarde, meio-dia, mas eu consigo. Eu sou um pouco mais tarde hoje. Bom, galera. Como vocês sabem, esse é o novo quadro do canal. Ajudando entregadores na rua. Como ele aqui acabou de ganhar 50 reais no pix. Vou fazer o pix pra ele agora. 50 reais, tá? Então é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Curte, compartilha, se inscreva no canal e é nóis.